Bem-vindos a mais uma edição da sua síntese formativa. Acompanhe já a seguir os destaques desta edição. Desde o dia 26 de fevereiro, segundo o secretário de Estado de Saúde Pública, Franco Mofinda, Angola registra 104 casos de Covid-19. Deste número, 99 foram confirmados negativos e 5 casos ainda em processamento. Adalberto da Costa Júnior, presidente da UNITA, maior partido da oposição em Angola, afirmou que a democracia só se concretiza com a alternância partidária e reafirmou que o partido quer alternativas ao marimbondo. A equipa dos militares consagrou-se mais uma vez vitorioso ao bater o bravo do Maquinhos por três bolas a uma. Já o Pedro de Luanda joga nesta tarde às 17h30 com o Interclube. Foram estes alguns dos destaques que tínhamos para lhe dar a conhecer nesta edição. Obrigado. Obrigado. Obrigado.